Inclusive encontrei mais um círculo de pedra, que dá para fazer aqui, olha lá que maneiro, já vou fazer logo Não, tipo um bonequinho, alguma coisa assim, vamos lá Papo, no início, como você soube que a mamãe gostava de você? Meu coração ferveu, obviamente, ela sorriu para mim e seus olhos me deixaram defeso Então se uma garota gosta de você, ela sorri? Filho, algumas coisas eu posso explicar para você, as estrelas, como o altar, mas isso é algo que nem os deuses poderiam dizer Você terá que perguntar a uma deusa A Thor, deusa da maternidade e da alegria Ela é amada por todos no Egito, dos mais simples aos mais elevados Senhora do Oeste Ela dá as boas-vindas aos mortos Acho que ele está indicando, ah, que ele indica para onde é que é para você ir, tá vendo? A Thor E ele lembra do filho dele, ele costumava conversar com o filho dele enquanto olhava as estrelas nas constelações, que legal Então agora vamos fazer a biblioteca lá, né? Deixa eu chamar meu cavalinho E aí E aí E aí E aí E aí Devem ser os bandidos que o historiador mencionou Onde será que eles guardaram a espada? Ok, achei o líder dos bandidos Ok, achei o líder dos bandidos Nossa, como tem cão ali Não sei se é cão Ali tem uma entrada para eu poder chegar lá Nossa, é muita gente aqui Ah, melhor não chamar atenção aqui E aí E aí E aí O que é isso? Vai lá, se envenene! Ei, venham irmãos! Envenenou! Tá saindo uma fumaça meio azulada dele, meio roxa? É porque tá envenenado. Você já está aí faz tempo, não é? Não baixe sua guarda, irmão. Está tudo sob controle. Relaxe. O bom é que eu acho que quando ele morrer, ele vai ficar envenenado e vai envenenar mais alguém. É hiena lá dentro. Um leão aqui para eu poder domar, eventualmente. É hiena lá dentro. Ué, peraí, 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 que tem um negócio errado aqui. Agora sim. Não! Mas que estranho. Não! 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 O que é isso? 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 Espera aí, eu conheço uma entrada secreta, por que eu não uso a entrada secreta? Ao invés de usar a entrada principal, eu vou na entrada secreta aqui. Assim eu posso pegar essas hienas. O que é isso? 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 Eu não acho que vocês vão ajudar... Para honrar os deuses! Todos sabem que a visão dele é real! Você faz bem em honrar o seu pai, Kawabe. Ao salvador de Letópolis! Vamos comer algumas támaras com mel agora, e... Você está bem, Bayer? Está tudo bem? Os escorpiões! Que os deuses te contrariem, Tarka! Tudo o que fizeram! Senu! Aya! Onde está você, meu amor? Onde está você? 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 Bom garoto! Onde está você? Onde está você? Olha o escorpião! Vai dar uma picada ali, mano! Sem armadura, armas e dinheiro! Por onde começo? É melhor correr antes que o vento apague os rastros! Primeiro, meu aço! Depois, o escaravelho! Onde está você? Onde está você? Onde está você? Acesse o que está? Onde está você? Onde está você? Até que não. São quatro guardas, isso. Quatro guardas. Os guardas são vigilantes aqui. Pera aí, eu tenho a lâmina? Ah não, a lâmina está comigo. Precisa da minha espada, mas eu tenho as lâminas aqui. Você guardou o equipamento? Sim, um armamento notável. Está encaixotado para servir de pagamento aos efetos. Vou retalhar você. Não pegou nele? Mais fácil que tirar a doce da boca de criança, como dizem por aí. Não pegou nele. Não pegou nele. Nossa, eu perdi todo o dinheiro. Caramba, será que eu consigo recuperar tudo aquilo que eu... Não pegou nele. Não pegou nele. Não pegou nele. Eles deviam ter continuado nas sombras. Peraí, peraí, cadê meu ouro? É sério que eu perdi todo o meu ouro? Todo, todo o meu ouro? Ah, não, tá ali, ó. E safe to assist essas armaduras como pagamento. Você notará o seu valor de imediato em troca. E em troca, espero, grandes serviços. Olha aqui o escaravelho. Ah, então eles são rebeldes. Esses caras que de vez em quando eu liberto são rebeldes. Assassino escaravelho. Essa é a minha missão atual. Tchau. 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 Tem dois aqui, dei mole Tem que pegar esses carinhas que estão aqui em cima Nossa, tem um bem ali Olha ele lá Tchau. Pronto. Tchau esse cara velho. Acabou. Fácil. Ou não. Ah não, eu tenho que descer lá e matar ele. Vamos enterrar essa merda. Apareça, seu senhor de voo impiado. Fugiu? Ei! Tá aqui. Ei! Foi até rápido, foi tranquilo. Uma flechada certeira na cabeça. Então, assim morre um sonho. Eu teria feito algo que duraria uma era. E o Gupa iria cantar histórias das suas conquistas. Eu tenho arrependimentos. Nós servimos a poderes superiores. Somos todos servos de forças maiores. Não há como fugir. Sou apenas um na ordem dos anciões. Esta vitória não lhe trará paz. Não é paz o que eu busco. Não é pela minha alma que trilho este caminho. Serei lembrado pela ordem dos anciões como o descobridor de águas e o construtor de cidades. Ou chegará a tempestade e o sonho de Letópolis se dispersará como poeira. Leta TV Pai! Eu vou te matar! como você matou meu pai?! Achei que fosse nosso amigo Eu te odeio Tome conta dele Tente fazer ele entender, se puder Você trouxe sangue e morte pra minha casa? Estava cega Mas tem de abrir os olhos agora Seu marido era um escaravelho Ele fez isso Seu pai foi torturado e ferido por ele Como foram tantos outros Não! Cabe a você criar o seu filho e guiá-lo à luz Longe do sangue e das sombras do legado do pai Sinto muito, filho O escaravelho, conquista alcançada Boas notícias, Leila A sequência do DNA da Aya terminou Pode sincronizar com ela agora As memórias estão fragmentadas Mas você deve conseguir alguma imersão breve Eu confio em você Tá Bizarro